Boa noite, povo de Deus! Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020, mais uma live aí pra coleção. São 30 e poucas lives aí, né? Amanhã já tem o Maruco Beleza, na quinta-feira tem o Valente. Não, na quarta-feira tem o Lobo Doido, né? Na quinta-feira tem o Valente, na sexta-feira tem a Lidiane Moura, a Barbie do motociclismo. Ela tá sumida, ela vai reaparecer pra gente, vai ser muito legal. Então tem muita gente boa ainda pra essa semana. Mas hoje a gente tem o Darinho Coni, o Darinho Coni, meu amigo desde infância. Opa, o Coni já tá aí, hein? Show de bola. Já vou te chamar já. Quando eu vou te chamar logo, pra você não ficar nervoso, porque até agora não tá fraco ainda a live. Tá me vendo aí, né, Darinho? Então, vou te chamar já, já. Aguenta aí. Vamos lá? Vamos chamar você de uma vez e vamos ver se o pessoal vai entrar aí. Parece que você me aceitar? O Lourenço já entrou. Boa noite, Lourenço. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai entrevistar aí. Aceita aí, Oroconi? Eu te mandei um pedido aí. Aceitou. Opa, beleza. Fala aí, meu camarada. Ih, rapaz, tá de colete, é? Tá legal, cara. Tem que ser com esse negócio no ouvido aqui, né? Olha só, deixa eu te dar uma dica aqui nessa live. Tá vendo aqui a minha cabeça, aqui pro teto, aqui, pro final da live? Tem esse espaço. Depois que eu boto no YouTube, ela vai cortar, vai vir pra cá. Então, você pode até botar um pouco mais afastado o teu celular, aí o que acontece? E a tua cabeça vai ficar com esse espaço aqui, aí depois fica legal na gravação do YouTube, tá? Tá. O que é que mais entrou? Wagner, capoeira do asfalto. Ih, rapaz, tem toda uma galera boa. Gente, esse daí é o Dair Inconi, do Conis Family, do Motocrupe Conis Family. Um amigo aí de infância, coronel da Polícia Militar, motociclista, ex-dono da Negona. Vamos conversar sobre tudo isso aí hoje. Boa história, boa história, bom momento. É. Roberto, é um prazer falar contigo, cara. Sinceramente, é até gostoso a gente ver. E eu sei que tem gente da nossa época lá, do Jacaré, que mandaram até mensagem pra mim. Não, quero ver, quero ver, tal. Tem gente lá do Napoleão que tá vendo você, tá vendo a gente. E, Roberto, não são 10 anos, não são 20 anos, não são 30 anos. Quantos anos são? Fala aí. 62 anos, né? Quer dizer, lógico que quando eu tava na barriga da minha mãe, ela não conhecia vocês. Mas a gente era vizinho de rua, né? Morava na Baronesa, no Engenho Novo, né? Eu morava no 361. Eu morava no 361. Eu acho que o meu era 245, acho que 245. Minha calçada, né? Só que fazia curva, assim, uma curva. Era uma rua em L, né? É, Roberto, a nossa infância ali foi muito boa. Foi a época do garrafão. A época do Carniça. Eu acho que a gente não tem o que reclamar da infância. O Jacaré foi... Era as brincadeiras nas duas escadarias. Francisco, Bernardino, né? A gente subia aí. A gente jogava bola lá. Chamava-se Pracinha Arranca Tampo do Dedo. Que no meio da pracinha, pra quem não sabe, no meio da pracinha tinha um ralo. Um tampão. E a gente jogava muita bola e, de vez em quando, o dedo pegava ali, chegava, arrancava o tampão do dedo. Eu acho que nós tivemos uma boa infância. Quem nunca perdeu o dedo, nunca jogou bola. Quem nunca chotou uma pedra dentro de uma caixa? Quem nunca teve bicho de pé? Não teve infância. É verdade. Dari, pra o pessoal te conhecer, eu te conheço muito. Quer dizer, sou suspeita de treinestar, porque eu sei tudo sobre a tua vida. Então, eu vou fazer de conta que eu não sei muitas coisas sobre a sua vida, né? Estou aqui, amigo. O que você tem que dar, a gente cai dentro. Então, vamos lá. Eu queria que... Me faz a tua autobiografia aí. Faz os capítulos da tua vida. Rapidamente. Vou explicar o seguinte pra você. Só temos uma hora aqui, então tu tem que... Não, é coisa rápida. Eu não tenho grandes coisas assim pra somar. Eu, com 18 anos, eu entrei pra polícia, né? Como você sabe, meu pai era coronel da PM. E me deu um puxão de orelha. Falou, hoje tu estuda, cara. Ou tu vai servir o exército como soldado. Eu entrei pra polícia com 18, 19 anos. Iberbe, não tinha nem barba, né? E onde eu fiquei durante 35 anos. Me formei em 77. Acabei direito também, em 79. E fui tendo a carreira na polícia militar. Trabalhei em alguns batalhões. Ilha do Governador, São Cristóvão, Jacarepaguá. Vários batalhões. E é inevitável a gente comentar uma passagem... Talvez tenha sido a passagem mais triste na minha vida, né? Que você sabe muito bem, porque você acompanhou tudo. Foi a perda do meu pai, né? Meu pai, com 58 anos de idade, coronel da PM. Estava um ano na reserva. E um dia, lavando o carro na porta de casa, chegaram dois caras e assassinaram ele. Deram sete tiros nele. Não na porta de casa, mas ele pressentiu. Eu estava jogando bola onde? Onde é que a gente jogava bola? No campo do Baronesa, né? Baronesa. É. E eu estava jogando bola... Foi domingo? Hein? Foi domingo? Foi no domingo? Foi no domingo. Foi no domingo, 11 e pouca da manhã. E o papai estava lavando o carro e... Ele viu um garoto, o Tuninho, o filho do Napoleão, passar. Chamou o Tuninho. Tuninho, chama lá o Darigo, eu quero falar com ele. E o Tuninho falou comigo. Eu falei, ah, cara, eu não vou jogar agora. Vai lá e pega a chave com o meu pai, que ele vai viajar. O Tuninho foi lá buscar a chave comigo. E quando ele voltou com a chave, ele cruzou com os caras. E foi uma coisa muito rápida. Os caras entraram... Meu pai entrou correndo, os caras entraram atrás dele. E o Tuninho correu para me falar e falou, Darigo, corre na tua casa que entraram na tua casa. Aí eu parei no orelhão para ligar para o 9-0 e tal. Mas voltei para casa, meu pai já estava ferido e tal. E o Paulinho, o irmão do Hugo, que foi amigo nosso de infância também, Paulinho, me ajudou a colocar ele dentro do carro do Opala, que ele estava lavando. E fomos para o hospital. Então, foi um momento mais triste. Eu era segundo-tenente novinho. Aí a carreira continuou. Saímos do Jacaré, que eu morava lá com ele, com a minha mãe. Fui morar com a minha mãe na Tijuca. E aí a vida continuou rolando. Aí fui promovido a capitão. Depois fui fazer curso fora, em Santa Catarina. Fiz pós-graduação em Administração e Segurança Pública, lá em Santa Catarina. Fui promovido a capitão, major. Como major, fui ser subcomandante do Atalão de Copacabana. Aí, já como comandante, fiquei cinco anos em Copacabana. Depois fui comandar o Regimento de Polícia Montada, em Campo Grande, que foi a unidade que meu pai construiu, meu pai inaugurou. E ela tem o nome dele. Se chama-se Regimento de Polícia Montada, Coronel Enir Conil dos Santos. Comandei lá há dois anos. Depois, já como coronel, fui comandar a Escola Superior de Polícia. Depois fui comandar o comando das unidades operacionais especiais. Aí comecei a receber algumas ameaças das milícias de Campo Grande. Aí eu falei, está na hora de ir embora, porque quem morre de vésper é peru. E não que fosse com medo, né? Mas já estava no final de carreira, então acho que estava na hora de ir para ir embora. E pedir reserva. E o meu prazer hoje, qual é? É ter as minhas negonas, né? Eu tive uma moto muito conhecida aqui no Rio, que era uma Rocker 2009. Mas vamos falar sobre ela, calma, pô. Vamos falar sobre ela, né? E depois minha paixão foi andar de moto e, ultimamente, eu tenho um carro antigo, né? Antigo, né? É antigo, é uma F100, é 1960. E o prazer que a gente tem é rodar, passear e ver os amigos. Fiz um resumo, mais ou menos. Uma coisa que eu lembro de você há mais de 40 anos, 45 anos, mais ou menos, acho que eu tinha 17 anos, e eu fui fazer estágio de engenharia lá na Centro de Pesquisa da Eletrobras, e você tinha um chevette, não era rétimo, não era chevette. Era um chevetinho branco, marrom branco, depois eu tive o marrom, o marrom era... E você me dava carona várias vezes, né? Você saía cedo para ir para o quartel na ilha do governador, e eu falava, pô, Dari, me dá? Eu não chamava você de tenente, nunca chamava você de cargo nenhum. Só como que eu apresento, isso aqui é o coronel Conil. Eu falei, vai, Dari, ninguém chama você de Conil no Jacarela. Todo mundo daria. Dari, todo mundo daria. O nome de criação, né? Depois que a gente entra para a carreira militar, que a gente passa a ter o nome de escala. Tem gente que fala nome de guerra. O nome de guerra é quem tem a prostituta. É nome de escala. É prostituta, né? Então, o nome de escala virou Conil. Por quê? Até por causa do nome do meu pai, que é Conil também, era Conil. E tem um irmão também, o Alexandre, que tu lembra bem do meu irmão Alexandre. Ele também é Alexandre. É. Ele quase não usou o nome Conil, usou mais Alexandre, né? Hoje não. Hoje ele é bem conhecido como coronel Conil também. Trabalha na parte de trânsito de Niterói. E o nome ficou conhecido como Conil. E como eu entrei no meio motociclístico? Eu ainda estava na ativa. Eu tinha uma Shadow 600. E eu fazia parte de um motoclube chamado Insano's Motoclube. Nós nos encontrávamos todas as quintas-feiras na Toca da Sardinha, ali em Vargem Grande, onde eu havia comentado com você que eu conheci a Drena. A Drena, da banda Drena. Conheci a Drena ali, nova. Era ela, o Milton, cabeludão ainda, baterista, né? Casado com ela. O Ronald. E tinha o Jamaica, que era um negão que tocava baixo. E eles tocavam todas as quintas-feiras para a gente. E ali comecei o meu envolvimento mais com o motociclismo civil, né? Porque eu já era motociclista militar, habilitado militar, né? Quando fui do Batalhão do Choque e tal. Então ali eu comecei. Aí eu conheci a banda Drena, conheci muita gente do motociclismo, né? Fiquei alguns três ou quatro anos como em Santos Motoclube. Mas aí depois houve um probleminha dentro do grupo. Eu pedi para sair porque não gostei do que aconteceu. E alguns probleminhas de ordem, de hábitos não muito aceitáveis por mim, né? Tipo o cara que não tem habilitação, mas tem um triciclo. O outro estava com o IPVA vencido. A rodoviária federal parou a gente. e o cara tentou usar a minha função para tentar livrar ele, né? Então, felizmente, foram todos livrados, né? Apesar de estarem errados. Aí eu falei, olha, gente, a partir de hoje estou fora. E depois, conversando com o meu irmão, que também é motocicletriciclista, né? Ele falou, pô, irmão, vamos montar um motogrupo da nossa família. Então hoje eu tenho alguns primos, nós somos um total de 18, 16, primos que têm escudo do family, que nem esse escudo aqui, que está aqui. Family Coni Motorcycle Group é um grupo formado por integrantes da família Coni. E aí estamos nessa vida do motociclismo aí, naturalmente, com algumas tristezas, né, Roberto? Às vezes a gente vê coisas que a gente não concorda, a gente discorda, mas eu acho que cada um tem que levar a sua maneira de viver como gosta, entendeu? E é isso aí, mais ou menos isso aí. Voltando lá ao Jacaré, onde a gente tem as nossas raízes, né? Eu não me lembro, eu não me lembro bem de você de moto no Jacaré, aguenta que eu vou complementar isso. Mas eu me lembro que uma vez, isso é uma lembrança, né? Passa a nossa cabeça, que acho que você fez um churrasco na sua casa e encheu de gente de moto, de tudo que era lugar, acho que era da polícia, se eu me lembro que era. Caralho, que polícia pra cacete! Como é que foi essa coisa? Eu, como segundo-tenente, eu tive uma Honda 350 e era pintada de azul da cor do outro chevette que eu tinha. Eu tive um chevette azul marinho, lembra? E alguns amigos da ilha do governador, porque eu fui trabalhar muito cedo na governador, como tenente, fiquei cinco anos na ilha do governador, e lá eu fiz algumas amizades, o Tito, o Bruno, muitos amigos que até hoje eu vejo naqueles encontros que o Regociano participa lá do Motoclube, então eu encontro com eles. Então, uma vez eu chamei eles, vamos fazer uma carninha lá em casa, e os caras não eram muito de sair da ilha, não, mas foram lá em casa, fizemos um churrasquinho, foi muito bom. Então, para ser mais preciso, 1982. 1982. 1981. É isso aí, me lembrei agora. Tinha gente pra caramba, né? Todos mortos. Tinha, tinha, tinha bastante gente, grande gente. Mas não tinha muito aquele negócio do motoclubismo, não, entendeu? Era mais galera... Era aquela coisa que era mais levador, os anjos, era mais aquela... Isso, isso, isso. Mas era mais um pessoal mais... Mais autônomo. Militares e motociclistas. Isso. Tinha civis e tinham militares também. Agora, é... Eu queria te saber agora, um pouco depois dessa sua 350 que você falou, né? É. Você teve o transmócio e tal, e teve a Negona. A Negona... Eu vou chegar na Negona. Maravilhosa, de amor, de paixão. Com a Negona, eu queria que você rapidamente contasse como é que foi, desde a compra, para onde você passeou, quais os comentários, inclusive, quando eu olhava a Negona, eu ficava, caraca, que moto é essa? Maravilhosa e tal. E até chegar a venda dela. Eu espero que você não chore, contamos. Não, não, não vou chorar. Você tocou... Bom, rapidinho. Eu tive a 350, aí depois eu passei para a categoria da ICB, a CB400, quando foi lançada em 1980, eu tive uma cinza. Em 82, eu tive uma preta. E fiquei um tempo sem moto e tal. E aí depois tive uma 7 Galo, muito rapidinho, uma Honda 750, 7 Galo, muito rapidinho. No final, eu tive uma CB, tive uma Shadow 600, depois tive uma Shadow 750. Na verdade, a primeira Negona era a Shadow 750, preta também, com as rodas douradas, que é a minha marca, né? E fiquei com ela um pouco tempo, e eu queria trocar por uma moto, Roberto, que não chegou no Brasil. chamava-se Honda Fury. F-U-R-Y. Ela não chegou no Brasil. Era uma custa muito bonita. Foi quando eu entrei na loja da Arne Davidson e vi a Rocker. Me apaixonei pela moto, uma moto maravilhosa, e consegui comprar a moto, pagando lá um financiamentozinho através do Amex, né? Consegui comprar. Essa moto ficou comigo durante 3 anos e 3 meses. Aí que vem uma história interessante. Durante 3 anos e 3 meses, eu consegui rodar com ela 96 mil quilômetros. Então, isso me rendeu até um patch aqui. Hoje eu tenho esse patch aqui da Arlen. Deixa eu ver se dá para ver aqui. São 125 mil milhas de Arlen. Porque a Arlen deles tem isso. Você vai fazendo as revisões da moto, eles vão somando a tua quilometragem e te dão esse patch de 20 mil milhas, 50 mil milhas, 80 mil milhas, 100 mil milhas. E hoje eu tenho 125 mil milhas, graças à Rocker, porque eu andei 96 mil quilômetros. Então, já chegando na venda, depois eu tive... Hoje eu tenho uma Street Glide 2016, tive uma 13, Street 13, tive uma Street 14. Com a 14, em dois anos, eu andei 52 mil quilômetros. E estou com essa desde 2016, final de 2016, que está com 62 mil quilômetros. Mas, voltando a Negona, aí tem a história que você gosta de ouvir. Um dia um cara ligou para mim e falou assim, Pô, Coni, eu queria comprar a sua moto. Aí eu falei, Cara, mas você é de onde? Sou de São Paulo. Mas de São Paulo? Não, sou de Arassatuba. Eu falei, Cara, mas tu conhece a minha moto? Não, conheço, porque eu já vi você em Brasília, no Moto Capital duas vezes. Vi você no Moto Ferro em Belo Horizonte, vi você em Salvador, vi você em São Paulo. Eu falei, Cara, tu está me seguindo? Aí ele falou, Não, cara, eu sou apaixonado pela tua moto, porque ela é preta, toda preta, tem as rodas douradas. Aí eu falei, Cara, mas eu não estou vendendo. Ele falou, Meu irmão, olha só, eu não vou ser dono da sua moto, eu vou ser guardião da sua moto. Eu achei isso tão bonito. Roberto, sem sacanagem, já estou... Olha lágrima no olho aqui. Eu achei tão bonito isso, cara. Eu falei, Cara, tá bom, eu vou te vender a moto. Ele falou, Olha só, eu falei, Quanto é que você vai pagar na moto? Ele falou, Quanto você quiser. Falei, Cara, é só, dá o teu preço, cara. Aí ele falou para mim assim, Coni, você comprou ela por 51 mil em 2009. Nós estamos em final de 2012. Eu te dou 48 mil nela. Falei, Caramba, teve uma queda de 3 mil. Eu falei, Pô, não é possível. Ele falou, Não, mas eu sou apaixonado pela tua moto. Você deve ter foto dela aí, depois até te mando as fotos dela aí. A moto era maravilhosa. Enfim, aí vêm as duas histórias interessantes. Eu falei, Fechado, cara, eu vou te vender a moto. Aí ele falou assim, Eu te dou 48 mil, mas te dou uma passagem de avião de volta, se você trouxer ela aqui em Araçatuba. Aí eu falei aquele versinho para ele, Meu irmão, tu quer o pai que ainda quer raspadinho, cara? Pelo amor de Deus, eu não vou a Araçatuba. Vamos fazer o seguinte, eu não te conheço, você não me conhece, você nunca foi apresentado a mim. Eu vou levar a moto até São Paulo e você pega em São Paulo e vai para Araçatuba. Fechado? Ele falou, Fechado. Dá para tu trazer amanhã? Eu falei, Calma, rapaz. Calma, deixa eu respirar, que eu estou me despedindo da moto. Aí ele falou assim, eu falei, Vamos marcar um local em São Paulo. Aí ele falou assim, Aonde? Eu falei, Atrás da Cavalaria de São Paulo. Onde é que tem a rota lá em São Paulo? E aí ele falou, Pô, fechado. Então amanhã, eu falei, Tá legal, amanhã eu estou chegando lá. Roberto. Um momento, a Cavalaria Militar. É a Cavalaria da Polícia Militar lá de São Paulo, que eu conhecia. E ele, ele era militar também? Não, civil. Civil ele. Civil, ele é empresário. E aí a gente foi, eu marquei com eles, conhecia tudo na Cavalaria, que eu já tinha competido, salto com o cavalo e pismo lá, algumas vezes, quando comandei o regimento. Aí saí de casa, falei com a Nádia, Nádia, olha, vou, falei com ela, ia vender a moto. Ela falou, não, vou, você que sabe e tal. Eu falei, não, vou vender e tal. O cara, peguei a moto, seis horas da manhã, fui para São Paulo, Roberto. era a minha última viagem com a moto, marcando 96.170 quilômetros. Tanto que eu tirei foto do painel e tudo. Quando eu estava chegando em São Paulo, toca o meu celular, era o comandante da Cavalaria de São Paulo. Eu chamo ele de Minduim, mas o nome dele é Everson. Ele era o comandante. Ele falou, coronel, eu falei, ô, Everson, você está bom, Minduim? Ele falou, tá bom, estou bem sim. O senhor está vindo para São Paulo? Eu falei, tô, tô indo para São Paulo, como é que você sabe? Ele falou assim, quase fizemos uma merda aqui. Eu falei, o que houve? Ele falou, tinham dois caras numa picape preta toda filmada atrás aqui da Cavalaria desde oito horas da manhã. Os policiais ficaram assustados, foi um período que estavam matando muitos policiais, né? Arrancaram os dois de dentro do carro, rapaz, no pesco-tapa e mão na parede, está fazendo o que aqui? O cara só falava assim, eu estou esperando um coronel do Rio me trazer uma moto, ele marcou aqui, coronel da PM. O cara me contou isso, falei, cara, pelo amor de Deus, ele falou, não, coronel, fica tranquilo, mas o irmão dele foi embora, ficou meio putinho, mas ele está aqui, já tomou uma água, tomou um café, a tua mulher aguardando. Aí fui eu para lá. Quando eu cheguei lá, rapaz, Roberto, ele nem falou nada comigo, ele só falava assim, a moto é maravilhosa, coronel, me dá teu capacete também, porque o capacete tinha uns frisos dourados aqui. Falei, tá bom, cara, fica com o capacete também. Ó, o dinheiro já está na tua conta e aqui é a passagem de avião para você voltar para o Rio. Essa é a primeira grande história. O cara pegou a moto, foi embora para a Satuba, eu almocei no regimento de cavalaria com os oficiais todos lá, uma viatura me levou para o aeroporto, quando eu sentei no avião, aí você sabe parte da história, inclusive está no site Mototour, o último texto meu no Mototour, esse texto. Quando eu sentei no avião, as lágrimas vieram. As lágrimas vieram, eu falei, porque muito, deu aquela tristeza, né? Falei, porra, vendi minha moto, vendi minha negona. O que eu vou fazer sem a minha negona? Sentou-se uma senhora do meu lado, pulando um banco assim, eu estava na janela, ela sentou no corredor, de repente veio a comissária, com licença, senhor. Aí eu falei, pois não, o senhor está passando bem? Eu falei, não, eu estou bem, estou bem sim. Eu estou vendo o senhor está com lágrimas nos olhos e a senhora aqui do lado, ele está emotivo demais, ele está com lágrimas nos olhos ali. Aí ela falou assim, o senhor nunca andou de avião, foi isso? Eu falei, não, filho, eu andei assim e tal. Mas o senhor está com algum problema? Está sentindo alguma coisa? Não, senhora, eu vou falar a verdade para as senhoras. Eu deixei um grande amor aqui em São Paulo e eu sei que eu nunca mais vou vê-la. Quando eu falei isso, o que a velha pensou? O cara perdeu a mulher. A mulher morreu, o outro separou, aí a velha virou bem e falou assim, ah, mas o senhor é muito bem afeiçoado, o senhor vai encontrar o outro, o senhor vai encontrar o outro. Aí eu falei para ela, igual a ela nunca mais. Aí a comissária, que isso, senhor? O senhor tem uma boa aparência? Eu falei, olha só, eu vou resumir para as senhoras. Foram 96 mil quilômetros trepados nela, de muito prazer, de muita alegria. Aí as duas olharam para mim assim. Aí eu volto até porque ela falou assim, o senhor está falando de quê? Eu falei, não, senhora, é uma motocicleta. Ela olhou para mim assim, o senhor está assim por causa de uma motocicleta? Vou trazer uma motocicleta. O senhor, dá licença. Mas é uma motocicleta, não é uma motinha, não. Essa é a grande história da Negona, que aqui no Rio todo mundo conhecia. Qual é a moto do Coni? A Coni tem uma alha, é a Negona, é a Negona, entendeu? E é isso aí. Olha só, estou até chorando aí. Olha só, nós estivemos lá em Prado, lá em 2011, eu acho, eu estou, eu estou lá, mas em 2011 você estava lá, eu estava lá, a Paula Mineira, estava lá o meu filho, o DJ Perú. Paula Mineira com a cabeça enfaixada. Black, a Dalva. E aconteceu uma coisa lá, que a gente, o barco, ao chegar na Barra do Saíra, acho que é Porto, não sei qual nome. Voltando para a Barra. Isso. A barca caiu. Isso. Foi? Foi. E aí ali eu conheci uma qualidade, isso foi muito grande, que estava todo mundo na merda, um ferrado, a Dalva com medo de morrer afogado. É isso mesmo. E o Pucu na mão, eu não estava ligando, não sei nadar, eu saia dali, nadava morrendo, com o meu filho, mas tinha uma turma ali com um cagaço desgraçado. Ia mesmo. E aí então você começou a contar as piadas, que eu esqueço até hoje dessas piadas. o clima estava pesado, o barco encalhado. O capitão desligou o motor do barco, falou, gente, o barco encalhou. E eu olhava, a Dalva segurava no black, aquela baixinha, aquela bochechinha dela, assim, assustada. Eu olhava e falava, não, mano, vai passar mal aqui. A Paula Oliveira, com aquela gase na cabeça, porque ela tinha sofrido um acidente. Pareceu a múmia. É. E eu falei, gente, olha só, vamos ficar assim, vamos descontrar um pouco, vamos mandar umas piadas. E aí comecei, Roberto. Não lembra disso, né? Eu me lembro da do Galo Macho. Eu me lembro, acho que foi lá que você contou aquela da, do Galo, do cara que virou galinha, morreu e virou galinha. A história do Galo é rápida. Era um galo velho, é um galo velho e um galo novo. Mas eu não conheço, não. Não, essa que eu contei lá. O Galinho Novo virou para o Galo Velho e falou assim. Hã? Conta, então. Tá. E o Galinho Novo virou para o Galo Velho e falou, esse é o Galo Velho. Não está comendo mais ninguém. Olha o Galo Velho. Que isso, meu filho? Eu sou experiente. O Galinho Novo. Que nada, tu não pega mais ninguém, rapaz. Eu pego as galinhas todas aí do terreiro. Aí o Galo Velho falou assim, meu filho, eu tenho as pernas. Vamos fazer uma aposta. Vamos ver quem come mais galinhas. Faça duas filas e todas com a bundinha para trás. Aí começou o Galo Velho. Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. Todo educado, né? Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. E o Galinho Novo, como é que era? Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. E o Galo Velho. Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. Aí o Galinho Velho, o Galinho Novo. Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. Desculpe, seu Galo. Obrigado, senhora. Obrigado, senhorita. Traçou o Galo também, porra. Essa foi a piada lá. Me lembro dessa. Mas eu gostei mais da do Galo Macho. Galo Macho, ou tê? Lembra, não? Não, esse não. Esse não foi eu, não. Foi você, cara. Claro que foi você. Não, não, não. Essa não foi eu, não. Essa eu não ouvi. Rapaz, eu contei tanta piada lá. Contamos piada de português. Contamos muita piada. Mas não sei se vai lembrar... Voltando a Prado, mas ficando lá, eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar para o final da live. Eu espero que você tenha preparado alguma coisa. Porque nós estivemos lá numa confeitaria, lá num restaurante, onde tinha um violão. E você pegou um violão lá e cantou muito bem. Eu, você e Sobral. O Sobral. O Sobral também cantou, não foi? Eu e você e Sobral. É isso mesmo. Eu não cantei, não. Eu não sei cantar. Não, você cantou. Tá forte, tá você, ó. Cantando. Fota, tá cantando. É forte. Tá me enganando. Mas você tocou violão e cantou. Então, eu queria que você... Você toca violão, mas você não tem violão, tá certo? Não, o violão tá ruim. O violão tá ruim, não tem nem corda, cara. Deixa eu lembrar uma coisinha rápida, Roberto. Deixa eu dar esse passeio do barco aí para uma coisa muito marcante. Que nós tínhamos perdido uma moça, um acidente, um casal, mas o moço tinha ficado vivo, tinha sobrevivido e ela tinha falecido. E tinha um casal desse motoclube deles que estava no barco e que o próprio marido, que ficou viúvo, falou, olha, não, vai no passeio do barco, representa o nosso motoclube lá. E eu me lembro muito bem que o barco estava encalhado e quando deu seis horas da tarde, eu pedi ao pessoal, gente, olha só, vamos fazer uma oração. Tu lembra disso, Roberto? Foi lindo, foi bom. Eu falei, vamos fazer uma oração aqui pela passagem da nossa amiga Maria, o nome dela, me chama o nome dela, Maria. E foi quando eu pedi que todos que estavam no fundo do barco, lá naquela, na popa do barco, fossem lá para a proa do barco para que a gente pudesse fazer uma oração. Então, o pessoal todo foi, a gente nos demos as mãos, né, e começamos a rezar. Rezamos a Ave Maria, rezamos o Pai do Nosso. E eu falei umas palavras, não sei o quê, foi nesse momento que o barco levantou e começou a flutuar, flutuar, o capitão ligou o barco, foi nesse momento que a gente fez essa oração que o barco desencalhou. Então, isso ficou muito marcante que foi no momento, eram seis horas da tarde, já estava escuro, nós fizemos uma oração pela alma da Maria e o barco desencalhou. Não desencalhou por causa da oração, desencalhou porque o pessoal estava lá atrás, o barco estava pesado atrás, foram lá para frente, o barco desencalhou. Milagre! Milagre! São companhia! São companhia! Alguém falou assim, Coninho podia ser pastor, eu falei, pastor não, pode ser padre, dá para ser padre, tá bom. É isso aí, foi um momento bom lá. Vamos lá, vamos lá. Legal, então eu vi a que você tocou, violão e tal, eu sei que você toca teclado também, piano também, não sei. Não, eu não toco, Roberto, eu não sou músico. Antes eu tivesse aprendido com a senhora e a sua mãe que era uma excelente... Você preparou, você preparou, a Paula Mineira quer que você caga live tocar no teclado, pô. Não, você preparou? Agora não, só no final, só no final, o pessoal fica ligado. A Ana Vieira, descalçada, que ele está dizendo, eu lembro do Dari de moto, lá no Jacaré. Isso. Cheguei a dar a volta, a casa de carona. O Dari é meu tio preferido. Ela quem é filha do Alexandre? Essa que falou o nome aí? A Béber, a Béber, minha sobrinha, filha do meu irmão. Filha do Alexandre, legal. Ih, tem gente falando aí, né? Olha, o JRC, não sei o que é JRC, Mó que tá. Roberto, você mudou muito, tem muitos anos, a voz que não mudou. Pô, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Quem é? Quem é JRC? JRC? JRC. Ah, não sei, é difícil. Eu estive na casa do Paulinho, na Barra, né? Quem atendeu muito bem lá, me recebeu, não sei se ele tá aí. Eu até adicionei ele na... É, Paulinho. É, o Paulinho, foi criado com a gente, né? Paulinho, o Hugo e o mais novo, que era o Catono. Lembra do Catono? Que faleceu. Então, a gente era... O Catono, o Catono desses todos aí, era meu parceirão mesmo. Não, o Catono era... Marco Antônio o nome dele, a gente chamava ele de Catono. Não, Catono. É o Catatau. Como é que ele ria? É, 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 tivemos infância, Roberto, tivemos infância. Tivemos infância. Tinha um toranel. Tinha a Lady Jane, tinha a Lady Jane, que era uma vizinha minha, lembra? Lembro, lembro, tá. É, lembra da Lady Jane, né? Sabe, lembra da Cátia? Lembra da Cátia? A Cátia tá morando aqui em Maricá, em Ponta Neve. A Cátia que é filha do... A Cátia é gorda, ficou magra. Agora tá magra. A Cátia é filha do padeiro. Isso, é. Filho do padeiro. Eu conheci a Denise, a mãe dos meus filhos, eu conheci na festa de 15 anos dela, que eu entrei, é, pulei lá o muro lá, então eu entendi, que é neta. História boa, né? Olha só, eu queria ver outras perguntas aqui. Tem muita... Ó, a Cátia tá aqui, acho que é ela que tá aqui, Cátia, a SSO. Mota de... O teu irmão também ficou magro, né, Alexandre? É só eu que não consigo ficar magro. Ele fez a operação bariátrica e emagreceu. Emagreceu. É, que emagreceu. Então, eu disse no final, você vai tocar um tecladozinho pra gente, né? É, a gente senta ali e toca uma musiquinha pra Paulinha Mineira, não é isso? É. Paulinha Mineira é uma grande, é uma grande pessoa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa de um coração enorme, é um exemplo, exemplo de mãe. Eu tenho um carinho muito grande por ela, até há pouco tempo, eu fui lá em... Nós nos encontramos ali em Além Paraíba, que eu fui levar o certificado pro... Lá em Leopoldina, pro Jairo. Lembra do Jairo? O Jairo tava até meio doentinho. É amigão. É amigão. Lembro, eu também lembro dele. Então, eu fui levar o diploma pra ele lá e o pet de amigo do meu motogrupo, né? Eu marquei com a Paulinha e nós fomos de Além Paraíba, nós fomos até Leopoldina juntos, né? Voltamos depois juntos, só ficamos lá, almoçamos junto lá com o Jairo e depois voltamos. E a Paulinha é uma pessoa maravilhosa, é um exemplo de garota, é uma tremenda motociclista. E, ó, que ela não esteja nos ouvindo, Roberto. Maravilhosa, hein? Maravilhosa, hein? e bonita, hein? Com todo respeito, Paulinha. É uma garota. Eu sou doido pra dar uma cantada, mas eu tenho vergonha, não tenho coragem. Vai apanhar. Olha só, falando em qualidades aí, né? Eu acho você um exemplo, né? Do cara que saiu do Jacaré lá e chegou até onde você chegou e tal. Um exemplo como pai, como marido, como motociclista, como estradeiro, como isso tudo. Eu queria, eu sei lá se eu dei algumas, algumas, como é que eu vou chamar isso aqui, uma escala, três transpositivas tuas, que eu separei. Eu queria que você concordasse comigo ou não. Você desse nota pra você mesmo, né? Eu vou te perguntar, você aí, você vai falar de 0 a 10. Se eu for muito franco, eu vou ficar reprovado. Não, não vai. Então, vamos lá. Vamos lá. É tranquilo, é mole. Vamos lá, vamos lá. Você é otimista de 0 a 10? Eu sou 10, cara. 10. 10. Eu acertei o momento. Eu sou otimista, eu penso muito positivo, eu acredito muito em Deus, eu acredito que Deus não dá pra gente nada que a gente não consiga suportar, entendeu? Eu acho que tudo tem um motivo. Mesmo os momentos difíceis, como eu passei na minha vida com a morte do meu pai. Mas eu sou muito otimista, cara. Eu acho que tudo, esse momento que a gente está passando aí, isso vai passar, não acredito que passe rápido. Eu acho, e confesso a você, Roberto, que 2020 pra nós acabou. não vai mudar isso até final de 2020, entendeu? Mas eu sou muito otimista, cara. Eu acho que isso aí, depois isso vai ser só história pra gente. Vamos lá. Vamos pra outra. Você é corajoso. Rapaz, olha, eu não sei... Zero a dez. Dá pra você. Não, eu acho que eu dou um sete aí, cara. Eu não sou tão corajoso assim, não. Já passei alguns momentos apertados na minha vida profissional, entendeu? Já fui baleado numa ocorrência policial lá no alto do Morro do Pavão, Pavãozinho, eu estava comandando a operação, tomei um tiro na perna lá. E eu acho que eu não sou corajoso, porque naquele momento lá eu realmente eu me apeguei a Deus e falei, poxa, tô com medo. Tô com medo do que pode acontecer comigo, entendeu? Então eu não sou corajoso. Eu dou um sete aí com louvor. Só isso. Sete com louvor. Tá ótimo. Você é íntegro? Rapaz, eu acho que sou. Eu acho que a vida da gente é que pode dizer se a gente foi íntegro ou a gente é íntegro, entendeu? É a minha profissão. Eu acho que quem tem que perguntar isso, tem que perguntar quem trabalhou comigo, quem me conhece há mais tempo. Eu acredito que eu não deva ter feito grandes coisas que pudesse... Primeiro, eu tinha um medo muito grande de fazer alguma coisa errada e decepcionar meu pai. Até porque a nossa educação foi bastante rígida. se você me permite contar uma história rápida, nós tínhamos 16, 17 anos no Magnatas Futebol de Salão e eu não bebia. Até que um dia eu quis aparecer lá para uma menina e tomei uma Cuba Libre. Mas eu tomei uma Cuba Libre em excesso. E cheguei um pouco chapado em casa. E eu não consegui abrir o portão da casa. Eu fui pular o muro. Quando eu fui pular o muro, eu caí em cima de uma planta chamada Coroa de Cristo, aquela que tem espinho. E isso eram duas e pouca da manhã. E quando eu dei aquele grito de dor por causa do espinho, eu vi a janela acender, a luz acender da porta, era meu pai. E meu pai me chegou assim, eu encostei a mão na parede assim e ele falou você bebeu? Eu falei, pô pai, você bebeu? Eu falei, não pai, bebi só um pouquinho. Ele falou, entra a paz. Quando eu passei perto dele, ele me deu uma porrada no pé da nuca aqui, que eu varei por dentro da cozinha, bati com a cabeça na geladeira, ele tinha um aquário com um peixinho em cima da... O aquário bateu no chão, quebrou, e eu queria pegar o peixinho. Tinha cabelo grande? Lembra? Nós tínhamos cabelo grande, né? Hoje estamos ficando careca, mas tinha cabelo grande. Ele me levantou pelo cabreiro e falou assim, que essa seja a última vez que você bebeu na sua vida, porque senão você vai sair de casa. então eu acho que eu tive uma vida... Eu considero que a minha vida foi bastante íntegra, principalmente na minha profissão. Mas quem tem que responder isso é quem trabalhou comigo, quem me conhece, né? É isso aí. Você não bebe até hoje? Não bebo não, Roberto. Eu vejo às vezes os amigos tomarem três, quatro cervejas, eu até tiro uma onda de tomar um copinho, mas depois, para mim, eu acho amargo a beça. Agora, um vinhozinho, que para a gente dar uma aliviadazinha vale a pena. Mas não bebo, não. Agora, você discrimina o que de 0 a 10? Rapaz, eu discrimino principalmente a sociedade que não reconhece o trabalho policial militar. Eu discrimino isso, eu tenho essa tristeza. Eu acho que a sociedade ela discrimina também muito a polícia militar, sabe? Quem viveu lá dentro durante tantos anos como eu vivi, quem viu companheiros morrer durante o serviço como eu vi, fui a muito enterro de policiais, eu vejo que eu discrimino a sociedade por não reconhecer o trabalho policial militar. Isso, para mim, é muito triste. Por isso que eu discrimino. Você é honesto? Rapaz, eu, mais ou menos, Roberto, não tem como falar que você é honesto justamente porque é a velha história, né? É difícil até a gente falar que a gente naturalmente não cometeu nenhum ato que desabonasse ou que tivesse prejudicado alguém. Mas quem não foi desonesto um pouquinho alguma vez? Eu acho que eu já fui, sim. Então, eu não posso dizer que eu sou extremamente honesto. É sete como eu vou. Bota para seis, Roberto, bota para seis. Eu sei que tem gente vendo aí e falou assim, olha só, bota quatro, não faz também não, quatro não. Vamos botar para seis, para sete com louvor. Vamos lá. Você é humilde? Rapaz, eu acho que eu sou, cara. sei lá, eu, 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 eu acho que eu sou. Eu não, eu não, eu não tenho muitas vaidades, não, sabe? às vezes, nesse meio motociclista, eu me aborreci muito, até mesmo por ver uma, uma vaidade descabida de alguns, entendeu? Isso aí, para mim, eu não, eu não concordo muito, não, entendeu? Então, eu acho que eu sou assim, eu não tenho tanta vaidade, não. Vaidade de beleza, de cortar o cabelo, eu gosto de cortar meu cabelo, o cabelo está enorme, porque eu não estou indo cortar o cabelo. Mas eu gosto realmente de fazer minha unha, cortar minha unha. É que eu falei vaidade, eu falei humildade. Ah, da vaidade e humildade, desculpe. A humildade, eu não sei, cara, eu acho que eu sou humilde. Eu acho que eu gosto de reconhecer. Eu acho que você é humilde, eu sei que eu escolhi isso para você. Eu reconheço os meus erros, eu acho que eu sou assim. Eu escolhi isso para você, porque, às vezes, a gente acha que o cara tem dinheiro, o cara tem uma moto bonita, tem um carro bonito, ele é mentiro. Não, ele tem dinheiro para comprar, porra, ele trabalhou para isso, tem que correr atrás. Não tem dinheiro. É, tem mais do que eu, tem mais do que eu. Eu só tenho um apartamento, tenho a minha moto e meu carro velho. Minha mulher que tem um carro novo, que ela tem o Honda Fit. Mas eu só tenho isso, eu não tenho propriedade, eu não tenho nada disso. eu acho que... O teu carro velho vale mais para o carro novo dela. É um carro antigo, é muito valorizado, né? É isso aí. Olha só, eu falo isso pelo seguinte, você é um raideiro, né? Olha um raideiro, você sabe o que é PHD, a maioria dos motociclistas não sabe o que é isso. Olha só, Roberto, vai que você tocou nesse assunto, eu vou te lembrar, eu vou falar para você uma história rápida, eu tento ser rápido, às vezes eu não consigo. Eu, quando tinha Shadow 750, eu fui levar a moto pra lavar numa loja que só tinha pessoal de Arlen. E quando eu estava lavando a moto, um cara virou para mim e falou, ele não sabia que aquela moto era minha, ele falou assim, vem cá, meu irmão, tu é PHD? Eu falei, não, não, eu tenho pós-graduação, fiz pós-graduação lá em Florianópolis. Aí o cara, é? Fez pós-graduação, tá legal, e virou as costas, a gente até faleceu, depois ficou meu amigo, né? E depois é que eu vim saber, um cara veio conversar comigo, não, eu falei, pô, não conheço nem o cara, o cara perguntou se eu sou PHD, qual é, o que é isso? O cara, não, o PHD é proprietário de Arley Davidson, entendeu? Então, isso é que é o PHD que muitos não conhecem, né? Mas eu não tenho esse título não, amigo, eu tenho Arley Davidson, mas não sou o PHD não. Esse daí é um termo usado só pelos raileiros, quem não tem rádio, eu não sabia que é PHD, né? Não até, isso aí é. O cara é PH só, proprietário de Honda. PM, proprietário de moto. É, PM, proprietário de moto, isso aí. Mas eu achei muito legal, uma vez que você contou, que apesar de você estar em uma boa moto, numa boa condição e tal, você estava num posto de gasolina, e lá tinha um monte de, 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 de PHD lá, de proprietário, que não falaram contigo, não falaram com ninguém, e você meteu o pau nisso, quer dizer, mesmo sendo raileiro, você é raileiro, você foi, ficou indignado com aquela situação. Eu já andei de moto com você, olha só, não sei se você lembra, eu já andei de moto com você, e você é um cara altamente engraçado, andando de moto, não sei se você faz isso todo dia, eu acredito que sim, mas tu fala com todo mundo, ele vai andando de moto já? Opa, bom dia, tudo bem? tudo bem? oi, 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 não, esse caso é da Adopos de gasolina, que eu te contei, foi assim, eu estava abastecendo a moto, e eu vim encostar três caras de Arley, mas os caras, primeiro, estavam todos de cara feia, todos de cara feia, um cara assim, aí eu parei, eles abasteceram, não me cumprimentaram, e quando eu saí, eu estava de Arley, quando eu saí, eu falei, boa tarde para vocês, viu, que vocês não sabem cumprimentar, estão sempre de cara feia, por quê? não, não, porque eu não conheço, então passa a conhecer, passa a conhecer, não é a moto que faz a pessoa, eu tenho um texto muito bacana, que chama-se, minha moto é isso, minha moto é aquilo, que está no jornal motocycle do Geraldo, está no mototour, eu faço uma análise muito interessante, quando existe, esse estigma da Arley Davis, que é moto de rico, porque a BMW é moto de não sei o que, e tal, Roberto, a melhor moto do mundo que existe, sabe qual é, é que a gente pode ter, porque o Paraíba, quando compra uma 250, para entregar pizza, ele é tão feliz, quanto o cara que tem, uma Arley Davis, não tem uma BMW, sabe por quê? Porque a gente tem que, gostar daquilo que a gente pode ter, como eu falei anteriormente, eu passei para a Arley Davis, porque eu queria uma Honda, que não veio para o Brasil, aí realmente me encantei, é uma moto muito boa, é uma moto bonita, é uma moto que tem, principalmente, uma tradição, dentro do motociclismo, atualmente motociclismo americano, né? Então, por isso que hoje eu tenho uma Arley Davis. Agora, se você me perguntar, mas a Arley é a melhor moto do mundo? Não, eu não acho a melhor moto do mundo, a Arley Davis. Eu tenho uma admiração muito grande, pela BMW, se bem que hoje, você não pode ter uma BMW, que não vai ser revolve na cara. Então, a vantagem da Arley Davis, é uma moto que ela tem, muita tradição, é uma moto bonita, tem um ronco bonito, e ela é zero de roubo. Então, para mim, a vantagem é essa, entendeu? Tá certo. Falando sobre a alegria da moto, eu queria lembrar um detalhe, eu conversei agora com o treinador Carlos Pirata, e ele tem uma Tenerife 150, ele tem uma CG 150, uma Titã, não sei qual que é que ele tem, e ele foi com essa Titã, deixou a Tenerife em casa, ele foi com a Titã até a Argentina, Paraguai, fez a Triplice Fronteira, fez a Serra do Rio do Rastro, Qualquer moto vai, Roberto, qualquer moto vai. eu vou dizer o seguinte, uma alegria tremenda, e será que aquele cara, que tem uma moto de 120 mil reais, na garagem do apartamento dele, na Barra da Tijuca, ele é feliz, tanto quanto esse cara, com a 125? Eu acho que não, eu acho que não, não sei porquê, talvez seja para ele, pela vaidade, eu conheço muita gente, que tem Arley Davis, e existe até uma expressão, muito conhecida, como coxinhas, tem gente que usa a expressão, o cara é coxinha, mas não sabe o que significa coxinha, não é coxinha, é coxim, por quê? Porque as antigas Arleys, não tinham coxim, que é uma borracha, que fica entre o quadro, e o motor, como não tinha essa borracha, a moto tremia muito, mas é essa que é a Arley Davidson raiz, depois, com a modernização das motos, foram colocados coxins, e só comprava a moto coxinha, quem tinha muito dinheiro, porque era uma moto mais cara, e era exatamente, o pessoal chamava de Mauricinho, é o cara que anda bonitinho, é o cara que tem a moto, só para rodar final de semana, dificilmente viaja, então, o pessoal, não é coxinha, é coxinha, não é coxinha, não é coxinha, então, eu acho que realmente, a felicidade do motociclismo, não é ter a motocicleta, é ser a motocicleta, é você usar a motocicleta, existe uma teoria muito grande, o cara, a tua moto está muito rodada, está muito rodada, é sinal de que eu ando com a moto, e a moto quer andar, a moto precisa andar, o cara, não vou rodar, porque quando eu for vender, ela vai desvalorizar, se ela estiver muito rodada, a Arley Davidson, ela não desvaloriza, isso eu garanto a você, é uma moto bem cuidada, bem tratada, ela só valoriza, então, eu acho que existe realmente, um camarada que tem a moto, para dizer que tem a moto, mas não é porque ele viaja, entendeu? Não é feliz, olha só, faltam 10 minutos, para encerrar essa live, tinha um monte de perguntas, para fazer para você aqui, mas não dá, uma hora só, não tem como, eu queria que você, mandasse uma mensagem, para todos os motociclistas, e amigos, que estão nos escutando agora, sobre a situação atual do país, e o que fazer para ser feliz com uma motocicleta, queria que você unisse esses dois assuntos aí, porque muitos, eu sei que tem aí, que não tem moto, nunca teve moto, nunca andou de moto, e como é bom, estou doido para comprar moto, então, eu queria que você falasse, sobre a motocicleta, e essa pandemia, e tal, os cinco minutos, e depois você vai tocar o teclado. Tá, olha só, Roberto, aos amigos motociclistas, em relação ao país, em relação à pandemia, é um momento que a gente está passando, que é inevitável, o vírus é sério, o vírus mata, então, eu não vou entrar no mérito, se é melhor ficar em casa, se é melhor não ficar em casa, eu acho que cada um tem que saber, o que quer fazer, eu estou muito otimista, com esse governo, que está agora, muito otimista com esse governo, o presidente é um cara que, eu fico caçando coisa errada nele, eu só acho errado quando ele fala, ele fala demais, ele fala, mas isso para mim, eu não estou preocupado, que tinha um aí, que não falava nem direito, e roubou muito, o importante para mim, é o cara ser honesto, e eu acho que ele é honesto. Agora, em relação aos motociclistas, gente, motociclismo, é um meio de vida, não é um meio de morte, então, curtam o que é motociclismo, me desculpem, a galera aí dos race, os jaspions da vida, gente, para que isso? Para que você vai pegar uma 040, andando a 180, 200, 220, qual é a vantagem disso? O que você vai estar provando nisso? Quando bate, o bombeiro pega com uma par, então, gente, muito cuidado, muito respeito ao carro, muito respeito ao motociclista, isso não é um meio de morte, isso é um meio de vida, e olha, eu tenho um texto que eu falo, viagem solo e grupo, eu não quero ser polêmico aqui, eu sou muito feliz viajando sozinho, lógico que eu aconselho que alguém, sempre esteja com alguém, é importante, agora, a minha felicidade é viajar sozinho, é parar onde eu quero, pelo tempo que eu quero, conversa com quem eu quero, então, não importa como você quer ser feliz, seja feliz em cima de uma motocicleta, porque aquele vento no rosto, aquela chuva batendo, aquele frio, aquele sol, tudo no final vão ser transformados, sabe o quê? Em história para contar, e o que a gente precisa é contar a história, boas histórias, se possível, esse é o meu conselho. Como nós contamos agora, esse aí foi Coronel Coni, Coronel Darinho, meu amigo, do Jacaré, o Darinho, pode tirar o Coronel, o grande artista, o grande artista, cadê o teclado? É, tira o Coronel, deixa só o Coni, o Darinho, olha só, eu não me preparei para esse momento, entendeu? mas vou tentar fazer uma graça aqui. A Paula Mineira falou, a Paula Mineira está falando aqui que você toca um piano como uma pluma. Não, pelo amor de Deus, logo como uma pluma, vou tentar aqui fazer uma graça aqui no piano, não sei nem se vou conseguir, porque até a posição do celular aqui fica ruim. Mas vamos tentar, tá? O celular subiu, tô vendo o teto. Acerta o celular. É porque o celular cai aqui, rapaz. Pô, tô tocando aqui um emoções aqui pra Paulinha. subiu, tá subindo. Acerta o celular. Não dá, rapaz, o negócio é que ele tá ouvindo bem aí. Chama a Nádia, pega o filho das universidades. Ficou? Vai. Eu acho que é o teu fone de ouvido, você tá puxando aí, não? É o telefone, cara, que tá puxando. Tira o fone. Vai, cara. Viu o lugar do passado. Eu sou pianista não, Roberto, eu sou curioso de música, cara. Mas foi com bastante vontade aí, cara. Peraí, deixa eu botar aqui um negócio pra poder... Canta logo esse negócio aí, você é cantor também, pô. Não, não canto não, não canto não, Roberto. Não me chama pra cantar não, porque... Vai cair até a audiência aí da... Não, vai não, agora que tá todo mundo querendo ver aí, cara, se tocar o piano com a pluma. Se tocar a pluma. Eu agora quero, eu quero fazer uma homenagem a você, amigo. A você, uma homenagem a você. Roberto, nós conhecemos muitos amigos, temos muitos amigos motociclistas, cada um tomou um rumo diferente, né? Cada um tem a sua vida diferente. Mas eu quero dizer aqui, deixar claro, deixar público aqui nessa live, rápido, que eu sou o cara, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã, porque a sua dedicação pra isso, a sua dedicação, quem vê você num evento, lá com o seu headphonezinho no seu ouvido, falando, botando as músicas, isso aí é tão bacana. E o mais importante, você agrega, você une, você reúne pessoas de vários tipos de pessoas, vários tipos de pessoas, vários níveis sociais. Por quê? Porque você é um apaixonado pelo motociclismo. Então, eu queria aproveitar esse momento pra acabar essa live e dizer pra você o seguinte, não muda, Roberto, não muda, continue sendo o Roberto que a gente conhece. Porque a gente, quando chega num evento que a gente sabe que você participou, a gente fica feliz. Porque a gente vai chegar até você, vai te dar um abraço, você vai fazer uma entrevista, você vai estar ali atrás do palco, ouvindo aquele som, você vai entrevistar alguém. e é isso que a gente gosta nos eventos. E é isso que a gente gosta nos eventos. Então, Roberto, não mude nunca. E pode contar, isso eu posso falar em nome de muitos motociclistas, pode contar com essa família motociclista que gosta tanto de você, admira você. E olha, motociclismo sem o Roberto, sem a viagem do rock, não é mais um motociclismo, é apenas um evento qualquer. isso é o que eu gosto de falar para você. Está bom assim? É, excelente. Eu vou falar o quê? Fiquei até emocionado aqui. Não, não fiquei emocionado, não. Eu estou no motociclismo, tem uns 12 a 13 anos, meu motoclube fez ontem, em 10 anos, o Caio Coroa. 10 de maio de 2010, eu fundei o Caio Coroa com meu filho. Os dois lados da mesma moeda, forjados pelo calor do asfalto, inseparáveis até a eternidade, eu e o Rodrigo. E eu fui no primeiro evento. E eu no... Foi, né? E eu nos... Eu já cheguei a mais de 10 eventos por semana, eventos que eu falo 0800, depois que eu sou muito conhecido. E eu acho que o motociclista, o ser humano em si, ele tem que ser bom, tem que ser humilde, tem que ser honesto, falar a verdade, doa quem doer, né? Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu vou continuar sendo assim mesmo, como você me sugeriu. É, não muda não, Roberto. Não muda não, Roberto. Seja esse o Roberto que eu conheço. E aproveita, Roberto, e aproveita, manda um abraço para a galera do Jacaré, porque alguns ligaram para mim, para... Não, eu vou ver o Roberto, porque há muitos anos eu não vejo o Roberto. Então, eu espero que eles estejam vendo você aí. Manda aquele beijo. Meu povo do Jacaré! Ô, Deus do Jacaré! Olha só, falando do Jacaré, eu tenho um minuto ainda. Jacaré, vocês são maravilhosos. Eu converso muito com o Kleber, eu converso muito com... Muito não, eu estou sempre em contato com o Kleber, com o Paulinho, com a esposa dele, com o que mais? O Kleber, o Paulo César também, lá do seu ERV, está sempre comigo também. Isso, isso, isso. Então, cara, muita gente aí que a gente tem um carinho muito grande e eu acho muito bacana se você tem amizades longas, né? Longas. São 60 e tantos anos de amizade. O Celso, o Cícero, eu não sei se um dos dois morreu, você que é de brigado e tal, não é problema meu. É o Celso e o Cícero, né? Muito obrigado, Coelho, por ter aberto suas portas aí para a gente, aí da sua casa, por ter tocado esse piano aí como uma pluma. Olha só, você, você, quando entrevistou a Paulinha, você quis ver da Paulinha a gaveta de calcinha dela. Tu não vai pedir para ver minha gaveta de cueca, pelo amor de Deus. Você pode mostrar, mostra para encerrar, eu mostro uma... Não, rapidinho para você me conhecer, olha, isso aqui, isso aqui é um... Vai encerrar, vai encerrar, vai rápido. Vai, olha, isso aqui é meus anubis aqui, olha aí, legal, legal. Isso aqui é meu rapidinho, minha miniatura. 27 segundos. Acabou. Então tá certo. Tamo junto, meu amigo, foi um grande prazer falar contigo, tá? Valeu, obrigado, um abração, beijo no seu coração. Obrigado. Tchau. Obrigado. com Deus. Valeu, valeu. Cara, minha clima tá encerrando, certo? E.G. A.G. E.G. Obrigado.